Salve, salve aí galerinha ligado no canal Profissão Repórter, prazer, meu nome é Lucas e antes de começar o vídeo pessoal, pedi pra você que não é inscrito no canal, que se inscreva aí embaixo no canal ativa o sininho aí pra receber a notificação de novos vídeos que eu vou postar aí posteriormente e deixe seu like aí no vídeo pra fortalecer o crescimento e o desenvolvimento do meu trabalho lembrando que todos os dias às 3h30 da tarde e às 19h30 tem vídeo novo aqui no canal então não fica de fora, ativa o sininho, deixa o like e vamos lá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 13 de maio, tá? hoje o rodízio tá liberado pro veículo que eu tô, que é o final ímpar, né? e eu tô começando agora às 4h10 da manhã, já tô aqui no posto de gasolina tô aguardando aqui uma chamada, já os dois aplicativos estão ligados, né? Uber e 99, deixa eu dar uma minimizada aqui tá, então tá aqui ó, não fiz nada ainda tocou duas corridas, né? tocou uma aqui na 99 pra ir lá no fundão, lá no Cocaia é... 9km eu recusei e a hora que eu cheguei aqui no posto também tocou outra só que aí o passageiro cancelou né? e a Uber não tocou nada ainda eu tô pensando seriamente em ir lá pro lado do Campo Limpo né? o Campo Limpo geralmente toca bem pro lado do Capão Redondo, pra aqueles lados de lá e você pode ver que aqui, agora, esse horário não tem dinâmico né? ó, tocou uma agora vou pegar aqui 4km, deixa eu ver onde que é vamos ver onde que é essa aqui, pessoal Vila da Paz vixi, quebrada, hein? lá na Vila da Paz vamos lá, eu vou lá buscar esse passageiro lá tá, eu vou desligar aqui o da 99 então meu dia tá começando agora se Deus quiser vai dar bom beleza? acompanha a gente aí vamos lá desce o dedo no like aí dúvidas, críticas, sugestão, elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? vamos lá, pessoal salve, salve aí, rapaziada tô aqui na Paulista agora fiz uma corridinha boa vou trazer uma passageira aqui uma senhora que trabalha como doméstica e agora vamos posicionar aqui, né, pessoal? agora são 8h13 em vista dos outros dias, tá fraco hoje, tá? hoje tá fraco nessa hora eu já tinha feito uma graninha boa mas ainda não não chegou a minha meta ainda apesar que eu cumpro horário aqui, né? dentro do meu horário eu faço o que eu posso e agora eu vou dar uma encostadinha aqui dar um tempinho aqui pro lado do centro ver o que que eu consigo fazer por aqui beleza? dúvidas, críticas, sugestões, elogios deixa aí nos comentários tá? referente a ao rodízio tá bem vazia as ruas deu uma amenizada legal né? e eu percebi que tem bem pouco carro pouco carro eu vim de lá de Interlagos pra cá eu demorei meia hora foi rápido super rápido a 23 eu vim pela 23 a 23 vazia parecia um sonho e é isso, pessoal é... mais pra frente aí eu vou pegar outro aparelho celular o que que eu vou fazer? eu tô pensando aqui, né? eu vou tentar fazer um esquema pra eu entregar a Uber Eats né? ficou mais rápido eu fui bloqueado a Uber Eats vou ligar a Uber Eats aqui no carro e vou entregar também fazer entrega quando eu vier pra esses lados aqui do centro da Paulista porque aí se eu não pegar passageiro eu pego entrega e aí eu vou vou mostrando pra vocês como que funciona aqui beleza, galerinha? então vamos lá ainda é 8 horas tá cedo vamos ver como que vai ser essa hoje é quarta, né? essa quarta-feira tomara que dê tudo certo aí dê bom beleza? vamos aí, vamos aí isso aí, rapaziada ficamos aqui perto do tô aqui perto do Ibirapuera, né? agora vou colocar sentido casa já vou indo pra casa porque geralmente aqui pra esses lados aqui o pessoal não tá saindo, né? e é exatamente por isso pessoal que eu quero colocar o aplicativo de entrega entendeu? porque aqui é muito fraco aqui é muito fraco né? de passageiro e aí o que que acontece? acaba que fica meio inviável, né? ficar aqui pra pegar passageiro sempre que o pessoal não tá saindo porém em contrapartida os aplicativos de entrega eles podem auxiliar nesse momento aí né? posso pegar uma entrega tal tipo fazer a Uber Eats então eu vou eu vou pegar outro aparelho celular vou instalar a Uber Eats vou instalar a Uber Drive, né? por que que eu preciso de outro aparelho, pessoal? porque a Uber a Uber Drive ou você trabalha como motorista tá? ou você trabalha como como entregador tá? na Uber Eats e na Uber Drive né? que é de motorista ou seja é o mesmo aplicativo tanto pra entregador como pra motorista né? então o que que acontece? se eu tentar instalar o aplicativo da Uber Eats entregador aqui não vai dar por quê? porque é o mesmo aplicativo do Uber motorista pra Uber entregador então eu preciso de outro aparelho pra instalar a minha outro aplicativo outro aplicativo da Uber Eats no outro celular aí eu consigo instalar eu consigo logar no aplicativo da Uber Eats no outro celular e deixo o aplicativo da Uber motorista aqui logado nesse nesse aparelho aqui tá? então é isso mais ou menos isso por isso que eu preciso de dois aparelhos né? mas é isso eu vou conseguir comprar esse aparelho aí eu vou tentar na minha próxima folga que aí eu consigo pegar um outro aparelho pode ser um aparelhozinho simples mesmo não precisa nem de chip nem nada só que funciona em um Wi-Fi porque aí eu vou tirar o Wi-Fi da minha internet desse aparelho aqui pro outro aparelho aí vai ficar ó show de bola e agora pessoal vocês não sabem eu tava ali na região da paulista né? tava ali tal esperando tocar uma corridinha e o que que aconteceu? entrou uma mulher peguei uma corridinha né? entrou uma mulher aqui uma mulher fresca enjoada pra caramba sabe? eu tenho nojo de gente assim sabe gente? olha tem uns passageiros que pelo amor de Deus viu? vou te contar só por Deus mesmo viu? a mulher entrou aqui ficou quieta ali no cantinho dela aí beleza fui dirigindo não falei nada nem boa tarde nem bom dia boa noite nem nada aí eu fui quietinho aqui na minha pois bem cheguei lá no destino lá pra deixar ela aí era uma via de uma mão só né? aí ela falou moça é a esquerda aí como tipo tinha carro estacionado dos dois lados você não podia parar no meio da rua tinha que achar uma vaguinha e outra ela precisava sair também pra ir pra calçada eu precisava arrumar uma vaguinha que tivesse uma brecha entre os carros estacionados pra ela poder ir pra calçada beleza tô lá procurando a vaguinha aí passou um pouquinho só do número da casa dela do serviço dela sei lá que aquela desgraça tava rindo a mulher começou a falar um monte aí falou moça você não vê endereço não? não sei o que não sei o que lá começou a falar um monte gente um monte um monte um monte aí eu falei moça calma eu não posso parar aqui no meio da via deixar a senhora desembarcar no meio da via ah não mas o endereço será que é? então isso aqui eu falei senhora agora a senhora pode descer uma brecha pode descer provavelmente ela vai me avaliar mal né esse pessoal nojento esse pessoal burro né eles não estão nem aí se você vai tomar multa se outro carro lá atrás vai bater em você eles não estão nem aí entendeu eles querem ver o lado deles então assim pessoal esse que é o problema de trabalhar muito assim em bairro nobre sabe tem muitas pessoas que são ricas mesmo sabe que são extremamente humildes sabe são super gente boa compreensível agora existe uma pessoalzinho que eu vou te contar viu meu olha não está no jibibio aí essa mulher pegou começou a reclamar tal não sei o que e eu acredito que ela vai me avaliar mal no aplicativo mas vamos ver vamos aguardar aí né eu voltando para casa eu vou por dentro ó o ex estava me jogando para ir pela 23 de maio mas eu não vou pela 23 de maio não vou por dentro vou garimpando aqui por dentro devagarzinho entendeu e aí o que é lucro agora beleza pessoal então me acompanha aí vamos nessa tomara que não venha mais passageiros desse jeito aí que essa mulher foi essa última passageira aí só por Deus viu estava tudo bem só foi aparecer ela já estragou o dia já mas eu não vou deixar isso me abalar não vamos vamos para a luta vamos embora e é isso aí rapaziada agora são 12h45 meio-dia 45 né já finalizando o dia aqui tá na Uber e na 99 graças a Deus deu tudo certo hoje hoje foi mais fraco que ontem né mas enfim pelo menos deu para levantar uma moeda e graças a Deus não tive nenhuma novidade assim nas viagens hoje né só peguei peguei umas viagenzinhas curtas acho que foram três viagens longas que eu peguei só das quatro da manhã até até agora né agora eu estou indo para casa vou abastecer o carro o outro motorista vai continuar o dia lembrando que hoje a placa ímpar é liberado né hoje é quarta-feira amanhã quinta-feira não trabalho prejuízo né pessoal prejuízo mas vamos aí né vou trabalhando do jeito que dá eu estou tentando me cadastrar lá na log também para trabalhar como motorista da log vamos ver se vai dar tudo certo né ontem antes de ontem quer dizer né eu comprei a comprei uma maquininha a minizinha para trabalhar na 99 pop e estou aguardando ela chegar né deixa eu dar até uma olhada aqui para ver como é que ela está pelo que eu vi aqui eles vão mandar pela log eu dou aqui eles vão mandar a maquininha pela log e aí eu quero eu quero eu estou querendo mostrar o processo para vocês de como que funciona como que se dá dinheiro dá mais corridas com a maquininha né eu paguei 40 reais na maquininha deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês ai caramba não é facebook paguei 40 reais na maquininha e aí vem a maquininha vem um com a conta pagbank é uma conta corrente eu posso pedir cartão posso fazer transferência fazer recarga de celular é super bacana vamos ver né como que vai funcionar a maquininha é a primeira vez que eu pego a maquininha e vinculo ao aplicativo da 99 no ifood também tinha maquininha mas eu não cheguei a comprar só que na 99 eu estou conseguindo levantar uma graninha boa então eu resolvi fazer esse investimento ai vamos ver aqui cadê o aplicativo agora aqui pagseguro pagbank esse é o aplicativo deixa ele abrir aqui demorando para abrir giram a biometria beleza vamos lá então esse daí essa daí é a conta pagbank tá da pagseguro aí ó o número da conta tal agência e aqui ó mostrar aí a maquininha deu erro espera aí pessoal vamos tentar novamente estranho tá dando erro ué estranho tá dando erro mas enfim a maquininha ela fica ela aparece aqui pra mim né que eu comprei ela tal tudo só que agora não tá aparecendo não sei porquê será que é internet mas enfim pessoal pedi a maquininha ela tá chegando vai chegar aí se Deus quiser vai chegar pra somar né porque aqui na 99 eu consigo atrelar ela e é super interessante vamos ver como que as corridas se comportam né se dá pra se dá pra eu ganhar mais dinheiro se dá pra eu ter mais corridas mais corridas longas então no decorrer das semanas que forem se passando eu vou estar postando o vídeo aí falando sobre sobre a maquininha da 99 tá hoje meu dia foi fraco ó fiz 82 reais aí na 99 vou ver aqui na Uber deixa eu abrir aqui a Uber abre deixa eu abrir aqui pra ver tá lento vamos ver como é que ficou então pessoal lembrando todos os dias tá as 3 e meia aí ó 63 e 8 vou ter que fazer as contas quanto que deu hoje não gastei muito combustível vou colocar uns 30 reais aí tá ótimo então hoje foi bem fraco pessoal tá uma quarta-feira espero espero que na sexta-feira agora seja melhor né porque eu não vou poder rodar amanhã amanhã é quinta eu tô de folga provavelmente na sexta vai ser melhor aí sábado eu folgo aí domingo trabalho beleza pessoal então o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se vocês tiverem alguma dúvida crítica sugestão ou elogio deixa aí nos comentários que eu vou responder o mais breve possível um forte abraço a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo fui